Você sabe o que eu boto a maior fé? Na maquiagem que você faz para ficar ainda mais linda. Não precisa ser nada exagerado. Basta que a sua beleza seja realçada como se deve. A conversa agora vai ser especial para você que tem a pele madura e que, claro, não dispensa maquiagem como sua aliada. Vamos agora então receber e conversar e conhecer as dicas desse maquiador que é um dos mais renomados do nosso país e que teve que parar na última vez que esteve aqui porque estava estourando já o nosso tempo, mas ele prometeu que iria voltar e aqui está de volta. Boa tarde, Sadi, está bom, querido? É um prazer. Obrigado, obrigado. Agora, a minha queridinha também, Sussi, está boa? Tudo ótimo. Tudo bem. Bem, e você? Bom, nós vamos continuar a nossa pauta porque, olha... Exato. Sadi, eu vou passar para o lado de cá porque a minha mandou eu passar para o lado de cá. Eu passei para o lado de cá. Bom, antes de qualquer coisa, as pessoas perguntavam e perguntavam muito para a gente aqui que você dissesse qual é a idade da pele madura. Há tempos atrás a gente tinha uma certa definição, né? A pele tem 30 anos, a pele tem 40, tem 50. Hoje a gente não consegue mais essas definições porque as coisas mudaram, né? Depende muito da genética, então tem pessoas que são beneficiadas pela genética e aí algumas parecem ter menos idade e outras parecem ter mais. E outros fatores muito importantes são os fatores externos, né? Como, por exemplo, a quantidade de sol que a pessoa toma, os cuidados que ela toma, se ela cuida, se ela trata, né? E até fatores emocionais hoje implicam bastante. Então, emocionais? Emocionais, exatamente. Você acha que a pessoa estressada também vai transparecer isso na pele? Certamente, não tem a menor dúvida. Meu Deus do céu. Então, um bom sorriso sempre vai ajudar. Claro. O assunto é maravilhoso, né? Ai, ai, ai. Bom, outra coisa. Poder da maquiagem. Isso é uma coisa poderosa. Isso é verdade. A gente consegue fazer com que a mulher, às vezes, se sinta infinitamente mais bonita, mais feminina e muito mais segura com o poder da maquiagem, né? Porque a maquiagem, se você usá-la adequadamente, você consegue melhorar a aparência e fazer com que a autoestima cresça. É ou não é verdade? Não, não. Você consegue sair de casa sem absolutamente nada? Ai, não. Difícil. Não, é muito difícil. A maquiagem é uma aliada, realmente. Ah, esse termo que ela usou é fantástico. A maquiagem é uma aliada. Porque você não precisa se transformar em outra pessoa, né? Você apenas vai usar ela como aliada para se sentir melhor. E ainda mais no ofício dela, né? Sim, exatamente. No profissional dela, que imagina, manequim de passarela, meu irmão. Exatamente. Quando ela vem, já vem para arrasar. Se não for arrasar, nem vai. Nem vai. Mas é verdade. Bom, o que as bonitinhas devem fazer quando saem de manhã? A história do filtro solar que você falou aqui? Isso, exatamente. Filtro solar sempre, toda vez, não deixe nunca de usar, porque ele é imprescindível para manter a pele mais jovem e evitar manchas e acelerar o processo das rugas, né? Então é indispensável. Eu acho que uma boa base é importante, tá? Aqui na Sueli, a gente já passou para adiantar, como a gente tinha feito no outro dia. É, não, também se lembra. Foi... Aqui a gente saiu na frente hoje. Ela já veio com a base. Eu já passei. Ó, é muito importante, Rony, hidratar sempre a pele. Porque a pele madura, ela sempre vai perder um pouco do vício e se a gente não... E ressecar. Então, se a gente não hidratar bem, ela vai marcar e craquelar. Craquelar. É verdade. Esse é um termo tanado. Craquelar. Não é verdade, Sueli? Muito verdade. Então, a gente, ó, eu passei o hidratante, aí eu passei um primer, que ele é um primer. Eu vou te mostrar aqui, só para você sentir a textura. É um primer luminoso. A gente, em televisão, com negócio de HD, a gente é obrigado a passar o primer. Primer, exatamente. Porque ele ameniza as imperfeições e esse é um primer... Já passou na Sueli? Já passei. Porque o que acontece? Normalmente a pele madura já perdeu um pouco do vício e esse primer com luminosidade, ele traz o vício de volta, deixa a pele viçosa. E aí eu usei uma base de textura leve, fina, sem pesar. O maior inimigo da pele madura são aquelas bases pesadas, de alta cobertura, que aí craquelam ao decorrer do dia. Trinca mesmo. Trinca, racha, é... Racha. Racha mesmo. E aí agora, ao vivo, a gente vai complementar. Olha, vamos ver primeiro a Madonna com maquiagem e sem maquiagem? Olha só. Alô, mamãe! Não é possível! Sadia nisso aí! É um espetáculo a diferença, né? Meu Deus do céu! Olha só! Ainda bem, Sucla, você é a linda de qualquer maneira. Nossa, você é uma dona, sim, mas não é. Vamos lá, então. Ó, outra coisa, a corretiva é sempre um problema, né? Porque as pessoas, às vezes, colocam muito corretivo e corretivo muito grosso, tá? Não pode. Esse que eu tô usando é um corretivo super fino, tá? E ele tem uma partícula reflexiva. Quando a luz vai bater nele, ele vai realçar, dá uma luminosidade e amenizar, vai disfarçar, vai parecer que as imperfeições são menores, tá? Então não pode ser corretivo grosso, denso, a gente puxa pra baixo. Não pode ser mais esbranquiçado que o tom da pele, senão fica uma desgraça, fica aquela região esbranquiçada aqui. Então não pode. Ó, esse daqui tá exatamente no tom da pele da Celina. Olha aí, ó, tá? Do outro lado, pra tirar a olheira, porque praticamente ela não tem, né? E é antifadiga esse tipo de produto, então isso aqui é importantíssimo a gente usar. Aquela noite mal dormida. Exatamente, mal dormida, estresse, essas coisas todas, ele ajuda a dar uma super disfarçada. Ó, coloca, assenta, dá uma batidinha. E uma outra dica que eu vou dar, que é super importante, Rony. Diga. É, água termal é muito bom. Ou uma bruma, né? Que são produtos, tá? A gente faz isso, ó. À medida que você vai fazendo a maquiagem, você vai hidratando e assentando a maquiagem na pele, que vai dando um efeito bem natural. Agora, sabe, antigamente a maquiagem era meio carregada. Isso. Hoje não é mais assim não, né? Até tem pessoas que usam o tal do reboco, que a gente chama. Eu cansei de falar isso, né? O tal do reboco. O tal do reboco. Mas não dá mais. Hoje por dois motivos. Porque existe a tecnologia que faz com que os produtos cosméticos tenham textura muito mais natural e porque não precisa, né? Eu acho que tem que ter um pouquinho do real, do que você é de verdade, da sua essência e aí você só dá uma alteradinha, uma melhoradinha, mas sem transformar. E não dá mais pele madura, isso não fica uma coisa meio, né? Não dá, não dá. Qualquer coisa. Não tem coisa alta. Muito bem. Concheta, você tem uma pergunta? O diretor falou, a Concheta já falou comigo que tem uma pergunta. Qual é a pergunta? Eu tenho uma pergunta. Concheta, você já conhece a nossa assistência? Conheço. Nossa assistência. Prazer em revê-la. Tudo bom? É, claro que eu tenho. A mulher é mais madura, já não tem a pele, né? Tão fininha. Então, a mancha. A manchinha. A ruga. A marca de expressão. Como é que a gente... E o código de barra. Ah, os códigos de barra. Como que a gente pode, eventualmente, esconder... Ah, essa pelinha aqui, mas é cruel. Tito, eu vou te falar uma coisa. É, eu vou te ensinar uma expressão que é muito chique de usar. Em vez de falar ruga, pelezinha que sobra, né? Você fala assim, é excesso de flexibilidade. Ah, não é maravilhoso? É como a sua mulher faz com você. Você falou que leva uma surra após a refeição? Então, é pra estimular o colágeno. O colágeno. Quando as pessoas falam, você tá tão bem, Diego. Qual é o segredo de uma surra após a refeição? Acho que a mulher me dá. Me dá. Aí ela falou, é pra estimular o colágeno. O colágeno, muito bom. Então, você não tem rugas, nem pele. Você tem excesso de flexibilidade. Certo, aprendi. Aprendeu? Maravilhoso. Então, tudo isso dá pra gente resolver com uma boa base, com um corretivo, mas sem colocar demais. Se carregar demais na região dos olhos, pode mostrar ainda mais as linhas de expressão. Então, sempre com calma. Será que eu conseguiria fazer alguma coisa, se eu tentasse fazer alguma coisa na pelinha dela, não? Eu vi que eu tava desconfiada. Tinha uma cadeira. Uma cadeira nesse par. Ah, então. Senta aí. Tava arrumado. Senta aí. Eu vou fazer. Fica tranquila. Ah, Madonna minha. É você? Você já tá com a base pronta, né? Eu vou fazer na Soeli. Tá bom. Vamos fazer maquiagem dos olhos, que eu acho que o Rony vai arrasar. Olha o que a dona Concheta trouxe. Olha, pincéis, hein? Não, olha. Isso é uma obra de arrasa, praticamente. Alô, mamãe. Olha. Mas pra ir na mão do príncipe, né? Eu acho que esse programa será histórico. É só o que eu acho. Bom, eu vou tentar fazer o negócio da pelinha que você falou, tá? Vamos lá. Ó, vamos lá. Pera aí. Deixa eu pegar aqui. O que você vai fazer, meu Deus? Vou tentar. Pera aí. Vou tentar. Você vai botar uma sombra aí, Rony? Vou botar uma sombrinha, porque ela disse que a pelinha estava ruim. Isso, exatamente. Aí o segredo é não colocar sombra cintilante. É colocar sombra mate. Ah, eu botei cintilante? Sei lá. Não, essa que você tá colocando tá certinha. Tá indo no caminho certo. Pode ir. Porque eu ia misturar uma com a outra. Eu não preciso. Senhores, câmera, tem de piedade de mim. Aqui você fala e eu borro você aí, ó. Borrei você, tá vendo? Tá indo bem? Nossa, tá lindo isso. Tá um espetáculo. Ó, vai com calma, Rony. Não sobe a sombra escura muito acima do côncavo. Ah, tá. Tem que ser aqui assim. É, não pode passar do côncavo. Deixa o lado externo mais escuro que o lado interno. Tá, o lado interno mais escuro do que o interno. Não, o contrário. Lado externo mais escuro do que o interno. Externo mais escuro. E capricha na raiz dos cílios. Raiz dos cílios. Raiz dos cílios, exato. Aqui assim, isso. Esfuma bastante. Tá. Muito bem. Embaixo não precisa, só em cima, né? É, só em cima. Não sobe muito pra sobrancelha. Tá, já subiu. Não pode passar do côncavo. Ai, meu Deus do céu. Madonna minha. Vai dar um toquinho aqui. Capricha. Isso, vai dando um tapinha. Só porque um tapinha não dói. Tá fazendo uma mó besteira aqui. Deixa eu ver, Conchita. Tá ficando bonito? Não, ficando uma droga. Não, respira fundo, Rony. Respira fundo. Eu vou sair daqui, eu vou pôr uma festinha, Rony. Eu vou pegar um outro pincel, porque eu estraguei tudo aí. Pegou outro. Peraí. Isso aqui foi demais. Peraí. Não rir, que aí eu não posso ver. É, não pode rir, porque senão mexe a pálpebra. E aí vai alterar a maquiagem, que tá um espetáculo. Já alterei tudo aqui, Sadi. O que que aconteceu, Rony? Tudo alterado. Olha o que eu fiz aqui, gente. Olha aqui. O que que você fez? Aqui, olha que coisa maravilhosa. Ah, ficou, é. Borrei tudo. Ficou meio desastroso. Como é que eu faço pra corrigir isso aqui? Ah, tem outro aqui. Tem outra cor aqui. Vou tentar. Isso, tenta com uma cor mais suave. Vamos lá ver se eu consigo. Uma cor mais suave pode te ajudar. Tá melhorando. Tá melhorando? Tá. E esse cantinho aí tá lindo, tá bem esfumado. É, mas tá esfumado demais. Ai, dona Conchita. Conchita, o que que eu fiz com você? Conchita, você tem festa hoje, Conchita? Eu tenho. Então, Madonna Mia. Madonna Mia. E é muito fininho esse pincelzinho aqui. Eu destruí tudo, acabei com tudo. Você ficou muito feia. Deixa eu ver. Não. Fiquei feia? É, não ficou. Não, tá bem bonita. Conchita, fica tranquila que na saída a gente conversa, tá? Deixa eu dar uma força. Ah, a sua cor. Eu vou ser eternamente grata. É, não ficou legal, não ficou legal não, Sadi. Eu não sei fazer. É, eu acho que sabe o que aconteceu aqui? Mas você não vai fazer só um olho, né, Rony? Mas isso aqui era pra maquiar em cima ou embaixo? Eu sei lá o que que eu fiz aí. Mordeu. Esse detalhe não ficou bom definitivamente. Faz o outro. Isso que eu vou fazer aqui, olha. Faz o outro. Uma coisa que eu sei que é fácil, porque eu vejo que a Cida faz isso em mim também. O que que é fácil? Blush. Blush. Blush, Blush. Mas vai com calma, Rony. Ó. Rony. De leve. Eu não posso ficar só com um olho. Só, ah é, tem que maquiar os dois olhos. Só vai ficar diferente. Um olho pelo menos tá bom, que é o que eu não fiz. É um olho, uma bochecha, né? Tá lindo. Espera aí, deixa eu ver. Ah, esse vai ser um pouco melhor que eu já apanhei o outro. E eu sinto que agora você tá aprendendo. Eu sinto que agora a mão tá mais leve também. É. Sim. Depois você passa a máscara. Tá? Nossa, o que que é isso? Máscara pra cílios. Ah, sim. Que ele te passar nos cílios. Essa vai ser bem bom de passar. Essa aqui você vai conseguir. Esse era rímel, o nome disso. É, antigamente se falava rímel. É que rímel é uma marca. Tá. De maquiagem, né? Eu não sabia, então, que coisa da merchandising, à toa. Mas é gringo. É isso aqui? Abre assim? Abre. Isso. Agora tira o excesso. Tira o excesso. Como assim? É, tira esse excesso aqui na tampa, pra não machucar o olho da nossa querida supermodelo. Graças a Deus. Ai, meu pai amado. Isso, bem na raiz dos cílios. Cuidado não enfiar dentro do meu olho, Rony. Tá, pode deixar. Tá delicadinho no momento. Não ficou ruim, não. Deixa os cílios bem curvados. Não ficou ruim, não. Tá lindo. Tem que ir pra cima agora. É pra cima ou é pra baixo? Eu não sei. Você tá com o olho fechado? Como é que eu vou fazer? O olho tem que ficar aberto. Eu vou corrar você toda. O olho tem que ficar aberto, mas só cuidado pra não colocar dentro do olho. Ah, entendi. Isso. Não fica mais fácil com o olho aberto? Fica, lógico. Ela fechou. Muito mais fácil. Ó, tá bom? Acertei. Agora eu vou pegar o... Vou corrigir o negócio que eu fiz tudo errado aqui. Ó, isso aqui é corretivo, ó. Se precisar tirar o excesso de baixo... Ó, pincelzinho também. Você tá um panda mesmo. Tá. Mas tá um panda bonitinho, vai. Blush. Não, não adiantou nada. Não resolveu? Não, tem que passar... Peraí. Isso aqui, passo assim, né? Ai, que isso. Ah, vai acertando. Peraí. A Sueli tá ficando uma boneta. Ela é uma boneta. Ó. É, eu não tô fazendo esforço nenhum aqui. Ó, tá melhorando aí. Mais ou menos. Não, tá indo bem, Rony Fon. Você tá indo bem. Conteira, tá indo tão bem assim. Cuidado com as minhas arrugas. Mas disfarçou, já cobriu todas. Meu Deus do céu. Fica tranquila, Conteira. Bom, tô aqui. Enfim. Ó. Bom. Rony, sabe o que tá super em alta agora? O iluminador. O que que é iluminador? Passar um iluminador, um blush iluminador. Que é esse aqui, ó. Deixa eu te mostrar aqui. Você tem que passar nela um pouquinho. Não pode ser em pó. O ideal é que seja cremoso. Ó, a gente pega um pouquinho aqui, ó. Pra dar um viço na pele. Bota o dedo aí. Isso. Deu pouco. Deu pouco. Ah, importa bastante. Isso. Agora sim. Aqui. A minha performance é uma droga. Nossa, o que que eu fiz? Tá estranho mesmo. Pera aí. Não, até que melhorou um pouco. Melhorou um pouquinho. Não, tô lá. Pera aí. Ele vai testando. Isso aqui vai ficar melhor. Tá ficando. Agora melhorou bastante. Esse aqui melhorou. Isso. Você levanta o olho pra cima, assim. É. Levantou. Dá uma levantada. Tem aqui mais um pouquinho. Pera aí, pera aí. Se você rir, eu não consigo. Tá bem. Segura aí. Tá bem linda. Ele tem uma mão maravilhosa. É? É mágica. Ah! O que que você achou da minha pia? Então, vamos comparar os dois outros aqui. Vê quem tá melhor. Ai, Deus do céu. Eu acho que eu vou apanhar. Não vai apanhar nada, imagina. O astro da música, um astro da televisão e agora maquiador. Ah! Legal, legal. Ai, ai, ai. Acabou? Ó. Vamos ver, Concheta. Você quer se ver? Olha, se você treinar, não vai ser uma coisa tão difícil assim. Eu não tenho nenhuma noção. A gente mostra ou não mostra pra Concheta? Mas você tendo uma aula com o profissional, você tendo aula com o profissional, ah, obrigado. Você tendo a... Obrigado. Olha, eu vou falar, não tá tão ruim. Não tá tão ruim. Tony. Olha aí. Se um dia você perder o emprego, ó. Vai trabalhar com o Sadie e você. Vamos abrir uma sociedade. Sadie, Conchete. Obrigado, querido. Obrigado, meu querido. Prazer, prazer. Obrigado, Su. Tá linda, você é linda. Obrigado, meu amor. Obrigado a você. Obrigado a Sueli Colona. Obrigado a você, Concheta, porque sem vocês eu não seria absolutamente nada. Obrigada.